Ok, então agora que já revisamos a anatomia do pâncreas do baço e das suas relações com a veia esplênica e com a veia mesentérica superior e porta, vamos ver aqui o nosso caso. Temos aqui uma tomografia computadorizada com contraste, aqui é o fígado, aqui é a porção mais inferior do coração e aqui na topografia esperada para o baço a gente já vê essa massa sólida com áreas de necrose e áreas de impregnação anômala. Veja só, o baço foi praticamente todo substituído por essa volumosa massa tumoral vascularizada com áreas de necrose, que são essas áreas que não captam contraste, que ficam escuras. E aqui na porção mais inferior a gente vê um pedacinho do baço que ainda sobrou preservado, o resto totalmente infiltrado por essa massa. Agora vamos acompanhar aqui para ver o que acontece. Lembrando que a cauda do pâncreas chega bem próximo ao baço. Então, aqui nós temos a massa infiltrando o baço, aqui nós temos a cauda do pâncreas, aqui nós temos o rim esquerdo. Vamos acompanhar a cauda do pâncreas, veja aqui o corpo do pâncreas. E aí ele está em continuidade com essa massa, está em continuidade com essa massa. E veja que essa massa, ela entra, aqui está uma parte da massa, ela entra para dentro dessa estrutura tubular e a partir dessa estrutura tubular, ela entra para dentro do baço. Veja, temos o baço aqui infiltrado pela massa, uma estrutura tubular contendo o tumor atrás do pâncreas. E a gente sabe que atrás do pâncreas a estrutura tubular que existe é a veia esprênica. Então, é um tumor de pâncreas, aqui, que invadiu a veia esprênica e cresceu por dentro da veia esprênica e infiltrou o baço, porque a veia esprênica drenou o sangue do baço. Então, através dos ramos da veia esprênica, ele entrou para dentro do baço. E aqui, esse tumor seguiu por dentro da veia esprênica. Aqui está a veia mesentérica superior. Se uniu aqui com a veia esprênica, formando a veia porta. E ela está alargada, espessada e preenchida pelo tumor. Então, o tumor nasceu no pâncreas, entrou para a veia esprênica, se estendeu para o baço, através da veia esprênica, se estendeu aqui para a veia porta. Olha só, a veia porta completamente dilatada e preenchida pelo tumor. Olha só, entrou no hilo hepático, deu o seu ramo direito e deu o seu ramo esquerdo. Aqui ela está normal e aqui ela já está infiltrada pelo tumor. Ok? Então, neste caso, temos um tumor de pâncreas, um carcinoma de pâncreas, que invadiu as estruturas vasculares que estão atrás do pâncreas, que é a veia esprênica, e disseminou através da veia esprênica e através da veia porta. Um caso bastante raro e bastante grave também. Aqui temos a reconstrução coronal desse caso. Nós temos, então, aqui o baço totalmente infiltrado por essa neoprasia, por esse tumor, veja aqui. E aqui você consegue identificar, veja que essa estrutura tubular é originalmente a veia esprênica, que está completamente preenchida por tumor. Veja como é uma estrutura tubular. Veja que ela vem, olha só aqui, ela se une à veia mesentérica. Veja que a veia mesentérica superior vem, se uniu a ela aqui e formou a veia porta, que é essa veia aqui que está completamente preenchida pelo tumor. Ela entra no hilo hepático e dá os seus ramos esquerdo, aqui e direito, preenchidos por tumor. Aqui na reconstrução sagital, a gente vê aqui o baço completamente substituído pelo tumor. Existe uma pequena área aqui, anterior e inferior do baço preservado, o resto completamente substituído pelo tumor. E a gente indo aqui em direção medial, a gente vê aqui um pedacinho do pâncreas preservado, aqui a veia esprênica, a veia esprênica. Aqui ela se uniu à veia mesentérica superior, que é essa aqui, deu origem à veia porta, que está completamente substituída, completamente preenchida pelo tumor e entrou para o hilo hepático. E a gente já não vê o pâncreas aqui, aqui está um pedacinho do pâncreas, porque exatamente ele está, ele está, ele foi a origem do tumor, aqui está o tumor do pâncreas, que infiltrou para a veia esprênica. A biópsia dessa lesão, o histo patológico foi carcinoma de células acinares do pâncreas. É um tumor maligno, pancreático, bastante raro. A maioria das vezes, a gente tem o adenocarcinoma ductal do pâncreas, é o mais frequente no pâncreas, mas existem outros tumores, e um deles é esse carcinoma de células acinares. Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.